Bom, direto para a Europa, o vice-presidente da República, Milton Mourão, concedeu uma entrevista para a BBC de Londres e declarou que os brasileiros são indisciplinados. É isso, Ulisses Neto, por quê? É isso, Tiago. Aqui em Londres, meio-dia e 42 minutos, o Brasil segue no noticiário britânico, mas sempre com uma conotação muito negativa nos últimos tempos. O The Guardian, por exemplo, relata hoje o caso da menina de 10 anos do Espírito Santo, que foi perseguida por fanáticos religiosos, depois de ser violentada por um tio e precisar fazer aborto. Aqui no Reino Unido, o aborto é legal desde 1967, pode ser realizado por questões socioeconômicas até a 24ª semana de gestação, depois disso somente por questões médicas. Mas sobre o general Mourão, como você disse, na BBC, o destaque é para as queimadas na Amazônia e o total descontrole do coronavírus no Brasil. A estatal britânica veicula hoje uma entrevista com o vice-presidente Hamilton Mourão, tratando destes assuntos. O general foi questionado sobre a postura negacionista do presidente Bolsonaro, que classificou a pandemia como gripezinha. Mourão listou as ações do governo, que segundo ele está fazendo um bom trabalho até aqui, e também deu uma justificativa para as mais de 100 mil mortes. Vamos ouvi-lo. Mourão, você tem que entender a natureza do povo brasileiro. O povo brasileiro não é um dos muito discípulos, ok? Então, é impossível vir aqui e dizer, ok, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. que, even governantes, local governments, and the mayors of the main cities, they had a lot of difficulties to keep people in their homes. We have a lot of shantytowns in our main towns, so it's not easy to keep a social distance in this. So, these inequalities, they made very difficult a fight in the way, for instance, that people na Europa fez contra a pandemia. Agora também cabe a gente lembrar, Tiago, que também tornou difícil o combate da pandemia no Brasil, como ocorreu na Europa, fazer essa comparação, é ter um líder que nega o tamanho do problema e desarticula os esforços regionais que foram adotados desde o início da pandemia. A culpa é a indisciplina do povo brasileiro, é bastante curioso se a gente olhar os exemplos aqui mesmo da Europa. No Reino Unido, por exemplo, as pessoas seguiram as ordens do governo enquanto elas foram claras e diretas. O primeiro-ministro foi à televisão, deu instruções objetivas do que deveria ser feito e isso nunca aconteceu no Brasil. Então, essa indisciplina a que o general se refere teve início dentro do próprio Palácio do Planalto durante a pandemia e aqui mesmo na Inglaterra, quando o governo começou a vacilar, quando as instruções não foram claras, quando o governo começou a titubear, as pessoas também deixaram de seguir as regras e os casos aqui estão começando a aumentar também lentamente. O que tem sido crucial em todos os países que contiveram o coronavírus até agora é o trabalho coordenado. Isso realmente exige disciplina de todos, começando por quem tem posição de comando. Tchau.